Oi pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Tatiana Vargas e aqui nesse canal você aprende a colocar a ideia no papel, a tirar as ideias do mental e colocar diretamente no papel aí em formato de desenho. Então, no vídeo de hoje eu tô usando esta primeira pose, que é uma pose padrão, estática de frente do meu caderno de poses. O link dele pra você adquirir tá aqui embaixo na descrição, é só você ir na setinha pra expandir e vai ter uma lista de todos os materiais que eu sou professora, né? O meu curso, os meus cadernos e também os materiais que eu uso nos vídeos. Então, se você quiser comprar algum material, vai ter ali um link da Shopee, onde você consegue comprar. Eu já comecei, né? Esse croquis, como vocês estão vendo, porque a ideia aqui é a gente aprender a fazer transparência. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal de transparência, mas a nossa técnica, ela vai se aprimorando, ela vai melhorando. Então, eu trouxe novamente pra vocês, agora na minha técnica um pouco mais aprimorada. E eu tô aí planejando alguns vídeos pra vocês de desenho digital, eu também vou trazer no formato digital, tá? Eu começo, então, esboçando. Lembrando que a gente tem camadas no desenho, né? Então, a primeira camada vai ser sempre a pele. Quando isso acontece na realidade, né? A gente veste a roupa por cima da nossa pele. Nesse caso, a gente vai vestir três camadas, né? Aliás, desenhar três camadas, que é a pele, é o forro e é o tule, né? Que é esse vestido que a gente vai fazer aí transparente. Então, vão ser três camadas. A gente, como tá trabalhando com transparência, é muito importante a gente finalizar a pele, porque ela vai aparecer. Então, pinta a sua pele como você costuma pintar, finaliza ela e aí a gente vai dar as camadas de coloração do tule por cima, tá? Eu primeiro começo esboçando. Você não precisa fazer um desenho ao meu, você pode estar fazendo uma camisa, pode estar fazendo uma calça, enfim, o que você quiser aí representar no seu desenho. Mas se você estiver treinando, você pode reproduzir igual o meu, tá? Porque o treino, ele é pra que a gente treine a técnica, né? Não exatamente os formatos de vestuário. Os formatos de vestuário você pode ir adaptando e modificando depois. Eu fiz um vestido de manga comprida com uma marcação na cintura. Então, ali ela teria uma marcação mesmo, como se fosse, poderia ser ali algo mais elástico, pra que entrasse no corpo com maior fluidez, enfim. Aqui a gente não vai falar muito de termos técnicos, mas só pra representar aí, pra ensinar, pra explicar, né? Na verdade, pra vocês. E na parte de baixo vão ser três camadas de saia pliçada. Então, a primeira camada ela é mais curtinha, a segunda ela é mediana e a terceira ela é mais longa. Sendo que todas elas vão passar por cima, né? Então, a gente tem a primeira camada que é maior, a segunda passa por cima dessa maior e a terceira, que é a menorzinha, passa por cima dessas duas. Então, a gente tem que pensar nisso na hora de representar. Como vão ter três camadas de tecido por cima, a primeira ela vai tá mais escura, a segunda um pouquinho menos e a terceira bem clarinha. Então, eu começo aí pintando a camada do forro que precisa esconder aí todas as partes dessa menina. A gente não quer que seja uma transparência tão absurda assim, né? Tudo bem, poderia, né? A gente poderia deixar ela até peladona aí, mas essa não é o intuito. Então, a gente vai pôr o forro, vai fazer ali um forro com tomara que caia e um pouquinho curtinho, né? Vai ser um forro bem curtinho mesmo, mas não vai trazer sensualidade, porque não é a ideia desse vestuário. A ideia desse vestuário é que ele seja mais menininha mesmo, mais doce, mais romântico, indo pro estilo romântico, tá? Apesar de ser preto, a gente consegue aí ter um estilo mais romântico. Tati, transparência, é só no preto? Não, transparência é na cor que você quiser, né? Tem entulha aí de todas as cores. Vocês podem até ver aí do lado, no desenho digital, na capa do caderno de poses, é um desenho muito semelhante, né? Só que ali é uma saia e por cima é um blazer, né? Poderia ser um vestido também, mas ali a ideia é que fosse uma saia mesmo. E ele também é transparente no rosa, só que ele tem mais camadas. Ali são quatro camadas e o modelo é diferente, mas você pode fazer a transparência da cor que você quiser. Aqui, se a gente fosse levar bem à risca o estilo romântico, talvez a gente colocaria uma cor mais clara, mas não é a ideia. Tati, se eu quiser fazer transparência branca? Então, você vai ter que usar uma coloração de folha escura, né? Não precisa ser um preto, não precisa ser uma folha preta. Pode ser uma folha ocre, um papel mais amareladinho, então uma canção que é mais amarelada, a gente consegue brincar com a cor branca, né? Não necessariamente de lápis de cor, mas talvez uma cor branca aí de uma posca ou uma cor branca de um... de uma aquarela, enfim, uma cor branca, não, branca, mais pigmentada. O lápis de cor talvez não dê pra fazer esse trabalho, a não ser na folha preta. Aí a gente teria que fazer teste. Se vocês quiserem que eu faça esses testes, vocês podem deixar bastante like e comentar aqui embaixo, tá? Que daí eu trago. Então, ó, depois que eu pintei o forro, eu usei uma marcador pra pintar, então ele dá essa apagadinha, fica mais opaco. E aí eu vou contornar com uma caneta nanquim todo o resto do desenho, inclusive na parte de cima ali da onde eu pintei, tá? A olho nu aparece melhor aqui por conta da exposição de luz, por conta da câmera, não tá aparecendo muito. Ó, eu até dei um zoom pra vocês conseguirem entender melhor o desenho. A saia é um plissado, né? Um plissado leve, não é um plissado tão marcado. Então eu venho trazendo essas arestas, né? Pra fazer a marcação nas três partes, porque são, né, semelhantes. Então eu cuido ali a mão, a mão vai ficar por cima da roupa, não vai ficar por baixo. Se fosse por baixo, ela precisaria aparecer, porque a gente tá lidando com uma transferência. Então, de qualquer jeito, a gente teria que fazer todos os detalhes pra aparecerem. A não ser que, sei lá, eu colocasse um forro mais escuro até a parte da mão, aí tudo bem. Mas senão a gente tem que aparecer, ela teria que aparecer ali por cima do tecido do tule, né? Desse tecido transparente. Não necessariamente precisa ser um tule. No meu caso, eu quero esboçar um tule, mas você poderia tá trabalhando aí com outros tipos de tecido com transparência, né? Existem alguns. Então, eu contorno todo o desenho na mesma forma, ó. Cuidando pra não errar, pra não tirar da proporção, cuidando pra ver se tá alinhado, né? O tecido tá cortado direito, digamos assim. Então, vou contornar tudo, inclusive ali a manga, porque vai ser uma manga comprida. E nesse caso, eu tô usando aí uma caneta 5P, se não me engano, tá? Eu tô usando uma caneta um pouco mais grossa. A caneta fina ficaria muito apagadinha e não é essa a ideia. Eu quero que fique um pouco mais grosso. Agora, vem o pulo do gato, né? Que é o charme da transparência. Tem que ser com lápis cortate. Olha, você pode usar aquarela, mas aí você teria que tá usando uma folha própria pra aquarela. Tem outras formas também de pintar, que é o seguinte, você pode apontar esse lápis de cor, jogar o pigmento na folha e com o dedo, né? Com o auxílio do dedo, você vem passando por cima, que ele vai ficar bem clarinho. Eu também posso trazer essa técnica em outro vídeo pra vocês, representando ela, desenhando ela mesmo. Mas, gente, é bem trabalhoso, faz muita sujeira. Eu acho que pintando assim, você consegue dar exatamente a representação que você quer dar pro seu desenho. Principalmente se você quer fazer essa peça de fato, né? Agora, Tati, eu tô fazendo essa ilustração só porque eu gosto de ilustração, aí tudo bem. Ou porque eu quero treinar, aí você tem mais tempo, né? Se você tá fazendo esse desenho porque você quer confeccionar essa peça, aí o prático é mais rápido, né? Então, acho que desenhar assim, usando um lápis com bom pigmento, inclusive, esse é um detalhe, quando a gente tá pintando preto, tem que ser um lápis bom, né? Se você usar um lápis de material escolar barato, possivelmente esse preto nem vai ter a coloração de preto, ele vai ter uma cor mais acinzentada, vai ser um pigmento mais duro, então você não vai conseguir fazer essa transparência tão granulada e não marcada, né? Porque se o lápis ele é muito duro, a pintura fica muito marcada. Então, dificilmente você vai conseguir dar esse aspecto que a gente quer. Eu vou finalizando aí a primeira camada, ó. Eu tô fazendo devagar, mas não tem necessidade, se você tem bastante controle do seu pulso, não tem necessidade de você fazer devagar, não, porque a gente vai trazer outras camadas por cima. Inclusive, a gente vai pôr até um poá por cima dessa peça. Mas tem que cuidar, porque se você não tem um bom controle, você vai borrar. Eu que tenho um bom controle, dei uma borradinha ali embaixo, tá vendo? Tudo bem, não tem problema, porque isso a gente consegue consertar. Agora, se pega alguma parte que não dá pra consertar, fica difícil, né? Aí você vai acabar ficando com o desenho borrado ou perder o desenho. Depende aí do seu perfeccionismo. Se você for uma virginiana como eu, você possivelmente vai ter que começar tudo de novo, porque se eu borrar demais, gente, ou se a folha ficar muito suja, outro ponto também, se eu tô pintando com preto e se a minha mão soa, você precisa tomar cuidado pra folha não ficar suja. Veja bem como minha folha tá limpinha. Isso é muito importante ali no acabamento do seu desenho. Então, vou contornar agora dando a segunda camada de preto. Eu vou fazer a sombra, que a gente já costuma fazer aqui no canal, que já tem vários desenhos ensinando isso, vídeos ensinando, exatamente onde cai sombra. Então, ali, na parte de dentro das mangas, que é onde tá, né? Sobreposto pelo corpo. Então, eu vou trazer uma camada mais escura, deixando uma aresta de luminosidade, de transparência. Ó, como já fica bem realista. Lembrando que esse desenho não é realista, não é o intuito que ele seja realista. A gente só quer fazer a representação da peça e do tecido. Então, tudo bem se ele não ficar 100% fidelístico, né? Não é nem a nossa intenção. Então, eu venho fazendo todo esse contorno. Meu lápis, gente, vocês estão vendo que ele tá bem pequenininho. Ele é um Giotto, tá? Essa marca é incrível, porque ela é barata, ela não é cara. Você pode comprar aí um kit de 12 cores, que ele já te atende perfeitamente, porque as cores que a gente vai mais usar é o preto, vermelho. É... Que são as cores que realmente mais saem, né? É preto, vermelho, bege. Então, ele vale muito a pena, tá, gente? Eu tenho ele há um tempão e ele tá aí vivasso, porque ele não quebra fácil. Na parte da saia, eu vou fazer todo o contorno dupliçado. Vocês estão vendo, eu tô fazendo esse contorno por cima da saia, porque eu quero que essas arestas apareçam. Como eu tenho ali uma base mais escura, é... mais escura não, mais opaca, é fácil fazer com que esse lápis, que é mais molhado, né? Ele é mais luminoso, apareça. Porém, como eu disse pra vocês, a olho nu, ele aparece muito mais do que aqui, que a gente tem a abertura da luz, né? Por conta da câmera, gente. Então, a olho nu, eu consigo ver que tem um tecido sobreposto, né? Como se fosse um tecido, a representação de um tecido. Então, fica muito melhor aí do que na representação pra vocês, mas mesmo assim, eu tô vendo aqui pela câmera e vocês conseguem enxergar perfeitamente ali o que tá por cima e o que tá por baixo de forma bem clara. Então, eu venho aí contornando, fazendo aresta a mais. Inclusive, gente, um detalhe, ó, vocês podem ver que eu não apontei o meu lápis, mas é importante apontar, tá? Eu possivelmente ali me esqueci, mas é importante, porque daí o fiozinho, né, o traço fica mais fininho, fica mais bonito. E aí, agora eu vou finalizar ali na última, né, que é a que tá com menos, aliás, com mais transparência, porque ela não tem sobreposição de camada. E a gente ainda vai continuar dando sombra e fazendo o poá, que eu falei pra vocês, que por fim eu acabo fazendo, tá? Eu gosto de transparência com poá, tá, gente? Sempre que eu vou criar, eu acabo colocando. É um padrão, né, se a gente for ver o tecido com transparência, principalmente o tule, ele geralmente vem aí com um poazinho, poá grande, poá média, poá discreto, poá luminoso, poá com glitter, enfim, tem as variantes, mas geralmente é. Lógico que, né, não é necessariamente obrigatório, existem várias transparências sem poá, mas eu achei que pra esse look ornar muito bem, ia combinar muito bem, por isso que eu decidi incluir. Inclusive, assim, conforme eu vou desenhando, se eu não estiver pegando uma inspiração que já existe, né, fazendo uma releitura de alguma peça, eu sempre vou inventando aí conforme eu vou criando, realmente, eu vou fazendo e aí vem na minha cabeça, ó, esse look combina bem. E aí, gente, pra deixar tudo mais harmonioso e com menos pigmento, com menos granulação no desenho, eu venho com um lápis branco. Eu, neste momento, usaria uma blinder, que é aquela caneta que eu já mostrei pra vocês aqui no canal, que é uma caneta em color, é um marcador em color, que quando a gente passa por cima, ela joga álcool, né, no pigmento, e ela deixa o pigmento mais fluido. Porém, como eu queria ensinar vocês, e eu sei que a maioria de vocês não tem blinder, eu decidi usar o lápis de cor branco. pontos importantes, não posso passar esse lápis por cima ali do que eu pintei com marcador, senão vai marcar demais, vai ficar muito esbranquiçado. Como vocês viram, eu fiz só uma marcação ali da cintura e depois eu venho já na parte de baixo pintando ali a saia pra deixar ela mais homogênea. Novamente, eu vou repetir, gente, a olho nu fica muito melhor do que aqui, talvez no desenho vocês não consigam ver tanta diferença, mas a olho nu fica muito bom mesmo, fica muito melhor do que deixar sem fazer esse processo, tá? Então, testa aí, se você nunca testou, né, se você nem sabia pra que serve o branco, o branco ele não serve só pra gente desenhar em cima de superfícies escuras, mas também pra homogenizar todos os outros pigmentos. Então, a gente passa por cima, ó, deu uma bela diferença, deixou muito melhor o aspecto de granulado que geralmente lápis de cor deixa. E agora eu vou vir fazendo todos os poás. Eu comecei fazendo com uma marcador 05, se não me engano, mas depois eu vi que ia ficar muito trabalhoso e acabei vindo com a ponta pincel. Você, na sua casa, não tem esse kit de marcador, de marcador não, gente, desculpa, de caneta nanquim, você pode fazer com o próprio lápis, tá? Vai ser um pouquinho mais trabalhoso, vai exigir um pouco mais do seu pulso, mas tudo bem, é super possível também. Então, eu venho fazendo os poás bem aleatoriamente mesmo, tento manter o mesmo tamanho, mas como eu sou humana, é impossível, né, a gente fazer ali um copia e cola perfeito. Então, uns acabam ficando um pouquinho mais do que o outro, mas eu tento sempre deixar um milímetro certo, né, sempre deixar uma mesma, como fala, uma mesma repetição ali do processo que eu tô fazendo, pra que ele fique exatamente... E aí, gente, esse é um processo, assim, de paciência mesmo, você tem que ir ali colocando tudo pra não ficar buraco, eu não sigo uma padronagem, né, eu sigo como esse tecido tá em cima de um corpo que tem volume, que tá esvoaçante, então eu não sigo uma padronagem pra ele não parecer chapado, né, pra não ficar aquele desenho chapado, reto, que não é a proposta, a proposta é que tenha volume e ondulações, então por isso eu não sigo padronagem, eu vou fazendo no feeling mesmo, vou olhando e fazendo, e como vocês podem ver, inclusive em cima da camada preta do forro, sim, porque pra mim e pra vocês, eu consigo ver aqui pelo vídeo, dá pra enxergar que ali é uma sobreposição de tecido, então é importante, sim, a gente também pôr por cima, sem preguiça, né, né, gente, sem preguiça. Se você tiver usando lápis de cor pra fazer o forro, possivelmente não vai aparecer, possivelmente essas camadas vão ser mais difíceis de ser representada, tá, gente, porque você tá usando o mesmo material, um em cima do outro, sem um intermédio, sem ter secado, sem ter camadas, né, o marcador e o nanquim, ele é legal porque ele aceita as camadas, então a gente consegue sobrepor isso. Com lápis de cor seria um pouco mais difícil, mas aí tudo bem não ficar ali naquela parte representada, tá? Então eu vim fazendo, ó, você pode ver, faço bem aleatoriamente mesmo, porque eu não quero que fique chapada, além do mais, ali a gente tem volume, a gente tem essas, o pliçado, né, ele tá amassado, digamos assim, não seria a palavra correta, mas ele tá volumoso, ele tem volume, ele tem proporção, então ele tá, cada um numa posição mesmo, por isso que as bolinhas ficam bem bagunçadinhas e eu acredito que fique até mais bonito, me diz aqui nos comentários o que você acha, eu acho que fica mais bonito. Então a gente vai fazendo, vou aproveitar esse time aí pra dizer pra vocês que o método estilista de moda, que é o meu curso onde você aprende a desenhar do zero, a se tornar um estilista, a desenvolver uma coleção, está com promo e o link tá aqui embaixo, tá? Então se você tem vontade aí de estudar, de ter mais conhecimento a respeito do croque de moda, do universo do estilista, como o estilista faz aí pra conseguir monetizar o trabalho dele, né, vender o trabalho dele, no meu método você aprende tudo isso e muito mais, então dá uma olhadinha lá. Eu sei que esses momentos já bastam chatinhos, mas, gente, é assim, né, é o meu trabalho, eu preciso aí divulgar, porque eu acredito que muitos de vocês nem saibam que eu tenho um curso aí disponível, então pra quem tá chegando agora, o link tá aqui embaixo. E agora, ó, eu vou vir com um marrom, ele é quase um preto, tá, gente, mas ele é um marrom bem escuro, a cor dele, ali sobrepondo, ó, tá vendo? Principalmente ali na parte de baixo, ó, onde tem sombra, né, esse tecido ele tá sobreposto, então tem sombra ali. Então eu venho trazendo aí mais uma camadinha nas duas partes ali, e basicamente o nosso desenho já tá completo, tá, gente? É um desenho que leva um tempinho pra fazer, não é tão rápido, mas vale a pena, porque a finalização dele fica bem bonita, então tem que ter paciência, tá, gente? Desenho é técnica, desenho é paciência, desenho é habilidade adquirida, então faz com calma que você vai conseguir, tá? Você pode fazer outro desenho, ou até mesmo o mesmo, depende aí do que você quer representar. Olha só ele de pertinho, fica bem bonitinho. E é isso, então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, ele é muito importante aqui pro canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita esse momento pra se inscrever, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!